Pararara, final do primeiro tempo, quem sabe faz ao vivo quem tem talento chega lá, tamo de volta com o show, show do esporte, artistas, quem é rei não perde a majestade, vai chutar Marcelo Peixoto, que coisa, que coisa, a bola é do Carpegiani, vai Carpegiani, perdeu, só pedimos desculpas a você amigo, que está aqui no campeonato, esquecemos o tripé em casa, esquecemos na correria, mas a imagem vai estar melhor na próxima rodada, porque eu não vou esquecer o tripé, peço desculpas a você amigo internauta, Ô Vitor, ô Vitor, Vitor Muralha, André Câmara, João Kleber, pega João Kleber, o árbitro João Batista de Arruda, manda seguir o jogo, Corne, cobra, agora ele encerrou de vez, fim do primeiro tempo, Fernandão, ô Fernandão aí, Fernandão, ô Fernandão, não quer falar, não quer falar, está revoltado, Ô meu amigo, e o gol da Alemanha foi do Damião, está do outro lado, vamos falar com o Damião, depois a gente falar com o Damião, está lá do outro lado, vamos tomar um café, vamos para o break daqui a pouco, voltamos com o segundo tempo da partida, Alemanha 1, Rússia 1, voltamos depois do break.